Com relação ao ajuste oclusal, fiz aqui um desenho, um esquema, para explicar melhor como que a gente faz quando finaliza a restauração e como que eu faço o ajuste. Então tem aqui a restauração, vou fazer um exemplo aqui no molar superior, primeiro molar. Então neste dente, por exemplo, fizemos uma restauração classe 1, que pegou toda essa estrutura. E a gente fez a escultura e devolveu a anatomia, lembrando que a gente tem que deixar o volume adequado, como está aqui nesse dente cortado, tem um molar ígido aqui cortado, veja que tem a região da vertente e o sulco onde é mais profundo, ele fica bem próximo assim, quando a gente usa aquela espátula ou a sonda para confeccionar essa profundidade do sulco e a gente aproxima as resinas para ficar igual está aqui no molar cortado, devolvendo a anatomia natural. E aí quando você bate o carbono, se estiver muito alto, o que vai acontecer? Vai fazer uma marca e o meio vai ficar branquinho. Então, por que ficou branco? Estava muito alto até que o paciente mordeu e rasgou o carbono, aí tocou dente com dente. Então ficou exposto ali, rasgou o carbono e aí você consegue visualizar a superfície ali da sua restauração, ficou exposto àquela área.